Música 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 A gente te fazê mal, você é um bom cidadão Quanto nunca te sonhar, pois você é bem trabalhar No estado contrário A gente te fazê mal, você é um bom cidadão A gente fazê mal o que me dá direito A gente fazê mal, você é um bom a coça A gente fazê mal de programas A gente fazê mal do queiar, você é um bom cidadão A gente fazê mal, você é um bom cidadão A gente fazê mal, você é um bom cidadão A grande ração, o resto vai me encantar só me ar E o lado é da animação, descobri-me com os paparás Quando eu te farei eleição Quando eu estou em ação, o resto não tem mais no céu O que é isso?